Agora eu queria dar um passo atrás e perguntar uma coisa pra vocês Porque vocês vêm de dois lugares muito tradicionais Enquanto o Rio de Janeiro, dois lugares muito marcantes Conta pra gente um pouco de piedade Tu morava de frente no morro, morava no morro Conta um pouquinho dessa história pra gente Porque isso é Rio de Janeiro pra cacete Isso é muito RJ, tem uma parte triste Já vou avisando, mas você não é feliz Eu li sobre essa parte triste, pode contar também Eu sou nascido e criado por pais separados E a grande parte da minha vida Eu fui criado pela minha avó Que inclusive tem uma tatuagem dela aqui E aí minha avó ela morava ali Tipo na boca do morro do 18 E tal ali na Água Santa Piedade Água Santa, ninguém sabe até onde que é E aí, pô, minha avó era muito correria 60 e poucos anos na época, lavava, passava Mano, tudo, fazia tudo É muito RJ Braba, e aquela que todo mundo sabe quem é É ela Sabe aquelas velhas que fuma, bebe, faz tudo E tá com 97 varrendo Que tal 6 horas da manhã E ele tossindo Minha avó era isso mesmo E aí, cara, o que acontecia? Minha avó era muito, mano Mas muito viciada, cara Não só pra contrariar Era o dia inteiro aquela porra Tocando, tocando Assim, acordei 5 da manhã SPC Toda vez que eu disse Que barata da vizinha Do nada, senhor É o pré-treino da véia Aí, beleza Mano, aqui da lida ficava tocando, tocando, tocando Eu era novinho Tipo, sei lá, devia ter uns 10 anos, 11 anos Eu só queria brincar Bolinha de gude, não sei o que Brincar com a galera na rua, beleza E aí, infelizmente, minha avó acabou ficando na época Com osteoporose E câncer ao mesmo tempo, mano E aí, pô, uma pessoa totalmente ativa De repente, ela teve que retirar a mama Aí, pô, mexe com o lado Pessoal dela, total Na época, eu não sabia E não se falava sobre a depressão Entende? Então, assim, eu vi uma pessoa totalmente elétrica Travada na cama Ela quebrou o fêmur, tirou Mano, foi assim Enferno astral Pesado E eu, assim, vendo aquela pessoa Que era totalmente feliz De repente, toda triste Falei, cara, preciso fazer alguma coisa Pra levantar a energia dela Aí, eu fui na casa de um vizinho Pedi pra ele, o seu Manuel lá Mano, qualquer instrumento que o senhor tivesse Que ele pudesse, né Me emprestar Ele, acho que ele era maestro e tal E tinha muita coisa em casa Ele foi e me deu um cavaquinho Por isso que eu tenho a tatuagem do cavaquinho Desafinado Com duas cordas E sem aquela parte que encosta em você O tampão O tampão do fundo Falei, cara, o que eu vou fazer Com essa lata velha aqui Beleza Cara, recortei um papelão Colei atrás Deixei aquelas duas cordas mesmo Dez pra onze Deixei Já fazia as gambias Arrajar Igual o pai desse cara aqui, inclusive Aí eu recortei Colei, beleza E deixei duas cordas mesmo Porque eu não sabia Por que tinha tanta corda Se uma já fazia barulho, né E tal, beleza Também não sabia O que era afinação Uma já dá pra solar Uma já dá pra fazer barulho Sentei na cama da minha avó E nessa época Ela tinha um micro-system Que tinha acabado de quebrar E era muito caro na época E eu lembrei Que ela tinha em CDs Aí comecei a entregar a idade Quando eu peguei o CD Eu retirei pela primeira vez O disco só pra contrariar E aí quando eu abri Eu li Produtor Compositor Arranjador Cavac Tudo Toda ficha técnica Foi meu primeiro contato De eu entender O cada um no seu quadrado Sabe E tinha alguns nomes Que se repetiam muito Falei Cá, esse cara aqui Bate, canteio Cruza, cabeceia Faz tudo Apita, jogo Pô, legal E muitas das vezes Era o Alexandre Que era o ídolo Que é um mega músico Que é um músico brabo que soa Surreal E era o ídolo dela Aí beleza Quando eu sentei na cama Pra começar a tocar Eu percebi Que eu não sabia cantar Não sabia tocar nada Afinadamente Mas eu sabia As músicas do meu subconsciente Eu comecei a balançar as cordas Eu não sabia o que estava pior Se era o cavaquinho desafinado Minha voz Não sei o que Beleza Minha voz Tá lindo Canta outra Aí eu Pô, eu sou escorpião né irmão Leão Deu luz Esquece aqui ó Fiquei grandão Ficou grandão Grandão né Ficou assim Grandão Ficou assim Fiquei grandão Toquei duas Na terceira Minha vó dormiu Aí eu Pô, legal No dia seguinte Minha vó Não vai cantar pra mim hoje não Aí eu Pô, lógico que eu vou né Beleza E eu fui fazendo isso todo dia E nessa Uma semana Que foi acontecendo isso Eu comecei a fazer algumas promessas Pra minha vó Que eu já tava me incomodando Com a minha própria voz Com o cavaquinho Falei ó Prometo pra você Que eu vou aprender a tocar direito Vou aprender a cantar Vou fazer uma música pra senhora Nem sabia o que era compor Vou tocar na rádio Vou fazer Vou sair prometendo Vou conhecer Alexandre Pires Prometi, prometi, prometi Beleza E aí mano Todo dia Eu morava ali em Piedade Só que eu comecei a estudar No Meier Que eu ganhei uma bolsa Num colégio lá particular Na época que eu fiz uma prova E aí era 50 minutos Andando Ou de busão 15 Aí eu não ia de busão Economizava o dinheiro da passagem Não comia também na escola Já que eu não me dava o dinheiro do lanche Pra eu poder ir andando Voltava andando Com o cavaquinho embaixo do braço E esse dinheirinho que eu economizava Eu arrebentava a corda demais Que eu não sabia tocar Não sabia também A música é interfone do compositor Altair Veloso Do Sol Pra Contrariar E no dia que eu cheguei em casa Mano, muito feliz pra mostrar A casa da minha avó Tava lotada E minha avó era muito antipática Assim, de Na casa dela Não queria ninguém Mano, lotado Falei, cara Deu alguma confusão E aí minha avó faleceu No dia, mano Que eu aprendi a tocar música E eu não pude mostrar pra ela em vida E aquilo ali mexeu muito comigo Eu falo que o Wallace Alexandre Que é meu nome Faleceu Aquele dia E mano, eu não sei mais Brincar de nada Não sei jogar bolinha de gude Não sei jogar bola de sacaninha Não sei jogar futebol Não sei fazer nada A minha vida Desde os 11 anos É música, 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 música E eu fui botando isso como meta De vida Eu acredito que todos nós Pra qualquer coisa Ou é energia Por isso que eu tenho um raio na cabeça Ou é o propósito O que te move Pra quem Por quem Por quê E no meu caso Era pra dar orgulho Pra alguém que eu tinha feito promessas Tá tranquilo, meu irmão Tá tranquilo Leva o teu tempo E eu fui cumprindo uma uma Ela deve estar orgulhosa Pra ela estar orgulhosa Certeza que é sua fã número um É, deve estar meio bolado comigo Que ela que eu tirei Nesse dia fazendo o quê Cheguei E aí foi seguindo Eu cantava pagode nessa época Porque eu tocava cavaco Era o primeiro instrumento Era, queria ser o Alexandre Pires E minhas primeiras composições Com 12, 13 anos Eram românticas E aí eu comecei a ser gravado Muito novo Lino de 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 Lino Obrigado.